O que é a orientação profissional? Certo. Então, a orientação profissional é um programa, tá? Não é uma palestra, não é algo isolado. É um programa mesmo com sessões, com encontros, que podem ser online, não necessariamente presenciais, mas desenvolvido com o objetivo de ajudar o adolescente, o jovem ou o adulto, a se encontrar em alguma área profissional. No caso, o psicólogo, o profissional, o orientador, ele é um facilitador. A gente não dá a resposta pronta. Geralmente, a pessoa pensa assim, ah, eu tô perdida, eu não sei que área eu vou escolher, eu vou fazer essa orientação aí, porque o profissional vai me dizer que área que eu vou seguir. Não é bem assim. Nós temos ferramentas que são direcionadas para que esse processo de escolha seja mais suave, mais, como eu posso dizer, mais confortável para aquela pessoa fazer durante aquele processo aquele processo que inclui o autoconhecimento. A gente ajuda aquela pessoa a começar a se perceber. Se ela já tem o autoconhecimento bem desenvolvido, esse processo, esse programa vai ser mais fácil, inclusive. Ela vai conseguir desenvolver um pouco melhor. Mas, se ela não tem essa facilidade do autoconhecimento, a gente também vai ajudar a despertar isso para conseguir identificar quais são as habilidades, as dificuldades, enfim. Porque são ferramentas realmente direcionadas para isso. E, além do autoconhecimento, a gente tem as ferramentas que ajudam essas pessoas a conhecer também as profissões. E a gente também ajuda ela a desenvolver o projeto de vida. E, além disso, ela faz a escolha. E, pelo menos no meu caso, ela tem ali umas ferramentas extras em que ela também consegue desenvolver esse projeto de vida de uma maneira mais fácil, vamos colocar assim. Tem umas ferramentas extras ali que conseguem ajudá-las, como se fosse um formulário, para ajudá-las a despertar do que ela pode pensar em torno desse projeto de vida, entendeu? Entendi. E aí são dois encontros, no meu caso, né? Mas, geralmente, os profissionais trabalham dessa forma. Eu trabalho com 12 encontros de uma hora e meia cada. E esses encontros, eles são importantes, porque não são... As pessoas esperam que sejam feitos testes, que o psicológico fez o teste e lá tem resultado pronto. Não, são dinâmicos mesmo. Coisas, atividades que façam ela pensar naquilo que ela está desenvolvendo, né? Porque a gente não vai dar a resposta pronta. A gente vai ajudar aquela pessoa a fazer a sua própria escolha. Então, aquela pessoa, ela vai se descobrir e vai fazer a escolha dela de uma maneira que ela mesmo se surpreenda. Então, no final, a gente vê os resultados, assim, bem legais, porque as pessoas se surpreendem, acham que não fossem capazes de realizar aquelas escolhas, né? Mas o processo permite isso, né? A gente dá a vara para pescar, né? Não dá o peixe na mão, a gente dá a vara para pescar com ferramentas adequadas, né? Ferramentas certas para que aquilo aconteça. Porque a orientação profissional, ela não é algo pronto no sentido de aí, ABC, está ali fechadinho para qualquer pessoa. A gente dá uma alinhada de acordo com quem vai fazer o processo, né? Porque a gente tem toda a questão da abordagem sócio-histórica. A gente tem que dar uma considerada na família, tanto é que se for, por exemplo, um adolescente de 16, 17 anos, a gente precisa fazer essa entrevista com o pai ou com a mãe ou com os dois, mas sempre junto, né? A entrevista inicial precisa ser acompanhada com o responsável. Essas informações, elas são importantes nesse processo. Na devolutiva, que é o último encontro, depois do processo, depois que já fez todo o processo ali com aquele adolescente ou com o jovem, que seja, a gente faz a devolutiva ali também com aquele responsável, né? Então, assim, é bem interessante a gente dar o... A gente chama de parecer, né? Eu vou dizer o laudo porque é o nome mais fácil da maioria das pessoas entenderem, mas é um parecer com um relatório resumido, né? Lógico, a gente não dá todas as informações porque na psicologia a maioria das informações são restritas, né? Então, a gente dá ali uma informação assim bem básica para que a pessoa possa ter aquele documento assim como informações mesmo importantes para ela e as opções das profissões que ela mesma escolheu que surpreende, né? Que ela geralmente se agachando que vai sair com uma opção de profissão e na verdade não. Ela sai com mais de uma opção porque a gente é capaz de exercer mais de uma profissão, sim. Se eu falo, né? Tchau.